Nesse vídeo eu selecionei perfumes que são 100% nacionais, porém são aqueles perfumes, gente, que não prometem nada, mas entregam tudo. E quando eu digo isso, são aqueles perfumes que são lançados. Não se cria nenhuma expectativa em cima. A marca não traz promessas absurdas, porém entregam bons resultados. Então eu espero que vocês gostem dessa seleção, mas não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha, de compartilhar esse vídeo, além de que eu quero te ver indo fazer parte da família que cresce todos os dias, que é o meu Instagram, meu povo, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Então deixa eu me ajeitar aqui, o tufão tá ligado, tá voando a peruca do Taiguara. Então vamos lá, meu povo, já tô relax, pra trazer todas as dicas que eu tenho aqui nesse vídeo. Vem comigo. Bom, eu vou abrir esse vídeo novamente com esse perfume, porque eu tenho o tradicional. E esse daqui já é o Flanker, ou seja, é um novo filhinho dentro da linha. E gente, eu tô apaixonado por ele, porque ele é um floral frutado, adocicado na medida certa, que não promete nada, mas ele é um perfume excelente e é de uma marca que eu amo, que é a Dona Jafra. Com o perfume Sexto Senso Inamore, que é esse daqui lindo. Gente, eu tenho o Sexto Senso, que é um frutal onde eu sinto muita, aquela cauda de pêssego. Esse daqui vai ter resenha futuramente, porque ele é novo, na linha. E eu já posso dizer pra vocês que é um dos meus preferidos da Jafra. Delicioso, fixa bem, não promete nada, mas entrega tudo. Perfumaço frutal, floral, adocicado da Dona Jafra. Que você consegue com quem? Com o meu amigo e parceiro aqui do canal, que é o Enio, meu povo. Que eu vou deixar, ó, aqui no box de informações desse vídeo, o Zap, não. Eu vou deixar o link do Enio, que você vai clicar e vai ser direcionado a um bate-papo exclusivo com ele, onde ele vai tirar todas as suas dúvidas da Dona Jafra. Tanto pra você se cadastrar, pra começar a ganhar um dia em dia extra, como também comprar pra conhecer os produtos da Dona Jafra e ter certeza da sua qualidade. Então eu vou deixar aqui embaixo. Cliquem e vão conversar com ele, tá bom? Então, primeira dica é o Sexto Senso, enamorei. Maravilhoso. Vamos. E vamos agora ao próximo. Esse daqui tem um dos frascos com a cor mais linda, que eu amo, que é aquele azul mar. Sogno Mediterrâneo, que é da Dona Marrogani. Sogno Mediterrâneo, a gente vem aí na pegada do perfume Light Blue de Dolce & Gabbana. Ou seja, aquele fresquinho, gostoso, com notas cítricas, muito pro dia a dia, que não promete nada, mas te entrega um perfumaço. Delicioso, gostoso e muito pro dia a dia. E vamos agora ao próximo. Esse daqui, eu amo a embalagem. Eu amo o conceito do perfume. Eu amo o cheiro desse perfume na minha pele. Que é de Dona Avon, com o novíssimo Love You. Essa embalagem linda, gente. Uma das embalagens dos perfumes mais bonitos que tem atualmente na Dona Avon. E essa delicinha, um floral frutal, com nota de rosas, framboesa. Ele é um perfume que não promete nada, mas ele é uma delícia. E os feedbacks, em cima da minha resenha desse bonitinho, mega positivas. 95% das inscritas estão apaixonadas por Love You. É um perfume muito gostoso, que não promete alto poder de fixação. Não promete ser o perfume mais diferentão, mas é um perfume agradável, delicioso, maravilhoso. Que eu amo. Que você encontra lá no meu espaço digital da Dona Avon, onde eu te dou 15% de desconto. Então aqui embaixo eu vou deixar o link do meu espaço digital e o cupom com 15% de desconto. Aproveitem, se joguem, porque no espaço digital está cheio de lançamentos e precinhos desse tamaninho. Você vai usar o cupom, vai ficar desse e você vai receber na sua casa. Tá bom? Então Love You não promete nada, mas entrega tudo. E vamos agora ao próximo. Esse daqui sofreu o pão que o diabo amassou. Muita gente falou mal dele quando ele foi lançado. Ele vai em cima, vai embaixo. Mas gente, a proposta desse perfume, esse é um perfume mais sutil, mais suave. Porque muita gente não gosta de perfume bomba, não gosta de perfume que chega chegando. Mas quer se sentir bem, quer se sentir perfumado. E esse daqui vai nessa pegada. É um perfume fresco, gostoso, delicioso, que não promete nada. Mas é um bom perfume, que é de Dona Eudora. Com bonitinho Instance Harmonia. Esse delicioso com notas de algodão, jasmin. É um perfume clean. É um perfume delicioso para ser usado à noite, não incomoda. Deixa a gente cheirosinho, cheirosinha. Enfim, é um perfume muito gostoso e que tem uma proposta de ser mais suave. Bom, e vamos agora ao próximo. Vamos. Que é de Dona Jequiti, com perfume floral muito elegante. Para ser usado no dia a dia. Sabrina Sato, gente. Esse perfume é uma delícia. Lá em casa, todo mundo amou. Minha mãe achou um perfume delicioso. Super gostosinho para usar no dia a dia. Num dia quente, ele não desanda. Deixa a gente cheirosinho, não incomoda. Então, a gente passa aquele ar de pessoa elegante, pessoa fina, pessoa que é perfumada, né? Que brota dos poros, aquele cheiro delicioso. Então, é o cheiro do Sabrina Sato. Um floral delicioso, maravilhoso e aconchegante. Sabrina Sato, não promete nada, mas cumpre tudo. E vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, quando foi lançado. Ai, que paixão. Maravilhoso. É aquele buquê de rosas. E muitos feedbacks positivos. E não somente feedbacks. Porque esse perfume vem acompanhado com 27% de desconto. Olha que maravilha, gente. 27% de desconto. Só lá no meu espaço digital. Da dona Natura. Isso mesmo. Que eu vou deixar aqui embaixo no box desse vídeo. O link do meu espaço digital. E junto com o cupom que vale 27% de desconto. O Taipirô. Não, gente, eu não pirei. Eu dei esse descontácio para você comprar o que você deseja. Para ter o que você deseja. Com aquela qualidade que a dona Natura tem. Então, vocês vão comprar muita qualidade. E vão receber na sua casa com frete grátis. Isso mesmo. Então, aqui embaixo vai ficar o link do meu espaço da dona Natura. Junto com esse link, o meu cupom de 27% de desconto. E a data até quando esse cupom estará valendo. Se joguem. Porque a hora é agora. E o perfume que não prometeu nada. Mas foi muito bom. Um lançamento maravilhoso de dona Natura. É o Biografia Encontros. Gente, essa biografia está sendo amor total. Eu dei de presente para a mãe de um amigo meu. E ela simplesmente amou. E ele disse, tá igual a que perfume era aquilo. A minha mãe ficou louca. E eu fiquei apaixonado. É um perfume muito bom. Gente, essa biografia está dando o que falar. Perfumaço e um ótimo lançamento de dona Natura. A dona Natura acertou em cheio com a biografia Encontros. Muito maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Esse também, gente... Desculpa. E a garganta, né, meu povo? Enfim. Comer chocolate. Isso que dá. Já falei que eu tenho alergia, mas eu como chocolate. Tá igual a ara. Tu vai levar na tua cara. O estabef. Como é que tu come chocolate se tu não pode comer chocolate? Enfim. Então, gente. Esse lançamento aqui é um perfume que me conquistou. Mas é aquela coisa. Quando ele foi lançado, eu olhei a embalagem e achei bonita. Mas eu fiquei pensando assim, será que será aquele bonitinho, porém ordinário? Mas ele me surpreendeu. Ele é um floral amadeirado, zero açúcar, que tem uma fixação, uma projeção. E ele é inspirado no perfume Delina. Aquele perfume de nicho, caríssimo. Que custa aí entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Isso mesmo. E Dona Avatin criou uma obra-prima com perfume Sublime. Esse daqui não prometeu absolutamente nada. Que nem propaganda em TV, em Instagram. A gente viu quase. Não prometeram nada. Lançaram. E lançaram uma obra de arte. Porque esse perfume é a coisa mais deliciosa que tem. Fixa muito bem. Projeta muito bem. Gente, vale cada centavo. E ele é barato. Até que você é menos de R$ 100. Só que muita gente diz, tá aí, na minha cidade não tem Avatin. Tá aí, pelo amor de Deus. Não conheço ninguém que venda. Então, olha, agora é a hora de você conhecer a Avatin. E conhecer perfumes, produtos maravilhosos que a Dona Avatin tem com a Dona Leidiane. A Dona Leidiane, pra quem não sabe, é a minha revendedora da Marrogani. Porém, a Dona Leidiane já está trabalhando também com a Avatin. Então, você que tem dificuldade por na sua cidade não ter loja física. Ou você não conhecer ninguém que revenda Avatin. Vou deixar o zap da Leidiane, gente, aqui embaixo. Entre em contato com ela. Que ela trabalha tanto com a Marrogani, quanto com a Avatin. E aí você pode começar, ó. A ter perfumes maravilhosos de Dona Avatin na sua coleção. Tá bom? Então, sublime, não promete nada, mas entrega tudo. E agora vamos ao próximo. Esse daqui, quando foi lançado, choveu a gente falando mal. Ah, é uma água de chuchu. Mas, gente, ele nunca prometeu ser uma bomba nuclear. Nunca prometeu fixar na sua pele eternamente. Ela é uma colônia deliciosa, maravilhosa pra usar no dia a dia. É um perfume muito gostoso. Muito. Da Dona Bote, com o maravilhoso Celebre Sua Força. Perfume maravilhoso, delicioso. É um perfume pro dia a dia que eu amo. Não promete nada, mas cumpre muito bem o dever de casa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu amo. Celebre Sua Força. Então, é isso, meu povo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo maravilhoso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.